Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Se alguém causindo a pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos. Eu não poderia deixar de abrir o programa de hoje com esse poema, porque nós temos aqui, eu acho que um dos caras mais polêmicos da Bahia certamente é o mais, mas do Brasil, pra mim uma satisfação estar recebendo aqui com todo carinho, sem tesão nenhum. Renato Três Oitão, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que coisa boa, viu? Que coisa boa te ver por aqui. Demorou, mas dessa vez foi presencial, né? E da próxima vez eu prometo, se Corrêa me chamar aqui, eu não apenas vejo um presencial, como eu vim de terno. Se eu vim de camisa com um negócio. Agora, com a próxima vez que Corrêa me chamar, eu vou botar um terno e uma gravata pra compensar que tava nudo a última vez, né? Porra, Corrêa tá com uma moral bem maior que a minha, então tô lenhado. Mas, rapaz, eu chorei, eu já chorei de rir várias vezes, pô. Aquele negócio da casa do cara cheia de esgoto, você perguntando, é a melhor prefeita do Brasil ou não é? Aquele negócio do putinha de Geddel. Rapaz, eu chorava de rir, porque ele é um do putinha de Geddel, paga pau a Geddel. Rapaz, você assumiu mais risco pra eleger a Semineto do que ele mesmo, né? Se você fosse o candidato a governador, rapaz, era capaz de ter ganho naquela eleição, viu? Bom, e aqui do meu lado comigo, eu não podia deixar de trazer, já que eu trouxe um cabeção aqui pra gente conversar, eu trouxe outro cabeção aqui, os dois olavistas, né? Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Gervásio de Carvalho. Mais uma vez, satisfação ter você aqui, meu irmão. A honra é minha, amigo. A honra, Renatão, estar aqui com você. Como é que, Renato, fala aí? Minha honra. Minha honra, minha honra. Eu tenho um personagem que diz minha chibata, mas não é o caso. Desculpa, viu, vocês aí que estão assistindo. Gente, antes da gente começar aqui, eu quero esclarecer, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas, mandaram dizendo, rapaz, vê se você deixa agora o Porquê Corrêa não deixou o convidado falar e o podcast. Primeiro a gente deixar claro que aqui não é um podcast. As pessoas que vêm aqui vêm pra bater um papo com a gente. Então eu não gosto nem desse nome, velho. Podcast é um nome fuleiro, um nome americanizado. Eu não viajo muito nisso. Então a gente está aqui hoje pra bater um papo, pra conversar. Você pode participar dessa conversa também. Você que está acompanhando aí, já curte o nosso vídeo, já segue o nosso canal no YouTube. Como é que fala? Ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho pra que você possa acompanhar aí a nossa programação. Beleza? Então vamos conversar o bate-papo aqui com o Renatão da Bahia. A gente vai tratar diversos assuntos aqui, Renato. Mas se você também quiser mandar alguma mensagem, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar. mas eu quero saber como foi que começou Renato Três Oitão. Esse nome, Renato Três Oitão, quando foi que você começou a expor as suas ideias, você sentiu que a coisa começou a tomar uma proporção. Porque hoje você é conhecido no Brasil inteiro, né? É. Como é que foi esse batismo, Renato Três Oitão? Até mais ou menos um ano e meio atrás, eu não tinha nenhuma pegada muito relevante em rede social. Até o início do ano passado, eu não tinha nem 1.500 seguidores no Instagram, não tinha pegada, não tinha uma presença digital muito relevante. Muitas pessoas do movimento libertário acreditam que nada é mais poderoso do que uma ideia quando chega o seu momento, né? E nada mais... É isso. As coisas que eu digo, eu sempre disse isso. Eu publiquei artigos em 2016 dizendo que Moro era um criminoso esquerdista de alta periculosidade, que agora algumas pessoas começam a reconhecer isso, né? A gente escreveu o artigo dizendo que o STF tinha que ser todos ou nenhum, né? Que algumas pessoas começam a reconhecer agora, que não adianta se fazer um impeachment de um, que isso vai ser judicializado e os outros vão ter que julgar sobre isso, né? Todas essas teses, todas essas coisas que eu sempre disse, algumas pessoas estão reconhecendo agora. No primeiro mês, quando o Bolsonaro foi na ONU lá, eu escrevi e demonstrei como o gabinete de transição era o gabinete de transição mais traidor e covarde dos 500 anos que ele tinha entregado, que ele tinha entregado o governo ao PT, ao PC do B, ao agente do PSOL. E a galera na época dizia, não, traidor, comunista, vagabundo, e, porra, eu trabalhei na campanha, eu larguei meu emprego para trabalhar pelo não, né? Eu tirei título e trabalhei na campanha de Eneas, né? O cara de me chamar de comunista é foda, né? Porra, é isso. As coisas que eu digo hoje, eu sempre disse isso. O meu livro, se você quiser dar uma olhada no meu livro, tem de graça na internet. Bote aí, Bitcoin Red Pill. Esse livro, ele vai fazer seis anos agora. Essa edição atual tem três anos, tem mais de três anos. E eu comecei a aparecer publicamente para fazer a divulgação dessa obra, que fala sobre uma série de coisas, inclusive sobre coisas que vão existir no futuro. Quando eu encontrei o professor Olavo, eu fui fazer um curso pessoal lá nos Estados Unidos, aí eu comecei a falar para ele de Bitcoin, como o Bitcoin ia mudar a história da humanidade, como ele ia resolver o problema. O principal livro do professor Olavo, que é o Jardim da Aflições, que é o aumento exponencial do Estado. Aí o professor Olavo me disse que ele precisava de mais anos de vida do que ele tinha para entender isso. Mas que se eu quisesse que isso acontecesse, que o mercado de apostas descentralizada de morte acontecesse, que o colapso do Estado acontecesse, que nada existia, nada tinha acontecido de mudança paradigmática na história da humanidade, que não tivesse, pelo menos, uma geração antes na literatura, que eu escrevesse sobre isso primeiro, que as pessoas leriam, as pessoas comentariam e depois que estivesse no imaginário popular, aí isso aconteceria. Que existe um processo, que uma geração antes isso estaria na literatura e que na geração que ia acontecer já estaria no imaginário popular. E eu tentei cumprir a missão com o meu coautor, Alan Shran, ele escreveu um livro descrevendo o que é o Bitcoin e como ele pode mudar a sociedade. Se vocês quiserem ler, está de graça aí na internet. Você bota PDF, tem ditado no YouTube. E se vocês quiserem aprofundar ainda mais, tem um curso que chama Bitcoin Blackpill, vende na Hotmart, vende em várias plataformas aí e tem tutoriais práticos de como é que você mexe com o Bitcoin. Só que a maioria das pessoas ainda não estão interessadas. Eu queria que o Tenóbio colocasse o QR Code num cantinho aqui. A última vez que eu vim aqui o brother ganhou 2 mil, o brother ganhou 2 mil, como é? Ganhou 2 mil reais, não é isso? Ganhou quase mil dólares pedindo pergunta pelo Wallet of Satoshi, não é isso? Como é o nome do brother? O Glauber, não é isso? Se vocês não quiseram. Eu queria que vocês aprendessem a botar o referral da BIPA aí que lhe dá 35 reais. Tem um referral da, como é o nome do PagSeguro, você compra 30 reais de Bitcoin. Eu estou pegando aqui, ele mandou para mim, eu não entendi porra nenhuma. Eu vou mandar para você para ver se você consegue entender aí e consegue botar o QR Code aí. É isso. Mas já vou mandar para você. Mas quando eu digo assim, eu quero saber o que foi que virou a chave das pessoas começarem a acompanhar você. O que você acha que... Eu comecei a me expor mais publicamente para divulgar o livro. Para divulgar o livro que te deixa de graça, sempre deixou de graça na internet. A questão é que o que está escrito no livro, por exemplo, que Bolsonaro é o presidente cor-de-rosa, mal-traidor e covarde dos 500 anos. Eu já dizia isso há cinco anos atrás. Há quatro anos atrás. A questão é que as pessoas ainda não estavam prontas a aceitar isso. As pessoas achavam que Bolsonaro ia salvar o Brasil, não é isso? Não é isso. Eu acredito que o meu perfil explodiu. Não foi porque eu tive mais exposição pública. Eu nunca deixei de dizer as coisas que eu digo hoje. Eu digo há cinco anos atrás, há seis anos atrás. Eu digo a mesma coisa que eu estava dizendo hoje. A questão é que a maioria das pessoas não estavam interessadas em ouvir isso, não é isso? Sim. Há um ano atrás alguém estava interessado em ouvir que não peça um rei. Que vá lá, veja o que tem escrito na Bíblia lá que não peça um rei. As pessoas queriam um rei. Elas queriam repetir o erro que está lá no livro de Samuel, não é isso? Queria que Bolsonaro salvasse a família delas. Bolsonaro, agora a maioria das pessoas está entrando, caindo na real de que esse negócio de dólar cair com Lula vai ser uma excepcionalidade. Isso aconteceu por causa da guerra, por causa da quebra de safra. Uma série de fatores que não vão se repetir, não é isso? Essa relação sua com o Olavo. Você falou que você foi lá, visitou ele. Você considera Olavo de Carvalho? A Vista mesmo? Como foi essa relação com ele? Altamente. Eu considero altamente. Não, eu era aluno normal da internet que comprava o coffee, inclusive dividido por 10 pessoas, não é isso? Se quem quiser pegar, inclusive dividir meu curso por 15, pegar o... Como é que chama? Se você quiser comprar o curso lá na Black Friday, metade do preço e dar de presente de Natal a senha com e-mail para todos os seus 20 parentes, eu não me incomodo de maneira nenhuma porque foi assim que eu tive acesso às aulas do coffee, não é isso? Inclusive, além do coffee, vários cursos, inclusive, de ação política, de destruição da inteligência, aqueles cursos livres ali que ainda existem, né? Estão disponíveis, são por hora, eles têm mais eficiência por hora do que o coffee. Porque para você acompanhar o curso ordinário, você tem que fazer uma leitura. Aqueles cursos não dedicam... Não, você não precisa de uma leitura prévia, ele já dá mastigado o conteúdo, né? Mas você esteve com ele lá quantas vezes? Ah, uma vez só. Presencialmente. Só vi, passei uma semana, fiz um cursinho de uma semana lá. Era de domingo a domingo, a gente ficava o dia todo na casa dele, saia para almoçar, jantar e tal. Inclusive, esse curso que eu fiz, eu conheci um monte de pessoas que eram também olavistas famosos já na época, o Ruschel. Como é o nome da juíza que deixou de ser juíza, né? O nome dela? A Ludmilla. Ludmilla, né? Conheci uma galera lá que eram alunos dele e tal. Ludmilla é até cantora também, né? Mesma filosofia. Você acha que Olavo foi o homem mais importante da política nacional? Acho que sim. Era um cara altamente político, né? Da história do Brasil é difícil dizer, porque teve Dom Pedro I também que teve um impacto muito violento, não é isso? Da história do Brasil, eu não sei. Mas da história recente. do nosso tempo de vida, com certeza, né? Temos dois olavistas aqui virados no moricônia. Tem alguma pergunta que você queira fazer pra ele aí? Já tá... Do 3-8ão, surgiu como? É, quando eu entrei na polícia eu não usava pistola, não. Sim. Eu usava revólver. Na hora que eu fui comprar na loja um revólver, o revólver que tinha lá era 8-3-8, 6,5 polegada, era 20% de diferença do que um snubzinho de 2 polegadas. Digo, não, eu não vou sacar uma arma que tem... Você já assistiu aquele... Como é o nome... Como é o nome daquele filme lá com o Will Smith que o cara é um agente que mata os ETs, né? Sim. O cara vai escolher a arma. A arma mais poderosa é a pequenininha, mas ele quer a grande, não é isso ou não? O cara... Não é isso? Pronto, eu comprei um revolvão. Toda a delegacia que eu ia, todo lugar que eu ia, as pessoas não sabiam o meu nome, só sabiam que era o cara do revolvão, que era o 3-8ão, não é isso ou não? Pô, mas a foto que a gente pegou sua aí, que a gente colocou, não era um 38, né? Renato, 3-8ão com arma Não, ali é um 38, mas... O que eu trabalhava ali é um pouco menor. Porque ele é um revolvão, que ele é um Rossi de 5 polegadas. Eu comprei um, eu comprei um, eu comprei um... É isso. O problema, até pra você enquadrar numa foto, fica complicado, não é isso ou não? Então a gente, o Fábio é que botou uma pressão da porra de quem entende arma e não entende porra nenhuma. Que ele disse que aquela arma era um 340. Não sei o que lá, 340. Eu falei pra todo mundo isso não, porque Renato... Aquela é um Rossi, inclusive é de antes da gente nascer. Aquela é um Rossi, da foto é um Rossi de cabo de madeira antigo, né? Rapaz, os caras tiram onda da porra de quem conhece, não conhece a porra nenhuma. Não, mas é difícil você dizer o calibre da arma só olhando, você não tem impressão, não tem nada. Chegou uma pizza pra gente, esse é como pizza, irmão? Não como cereais há muitos anos já. É? Cereais? Esse horário também eu já não era pra comer mais não. Eu já não comeria mais nada se você botar fulagosta aqui eu não comeria mais. Traga pra cá, velho, que eu vou comer, eu tô com a fome da porra aqui sem comer um tempão. Passei o dia quase todo sem comer, deixa eu ver aqui as perguntas das pessoas. Você quer dieta paleolítica? Eu tenho doença autoimune e cereais me dão crise e eu fico mal. Eu tive que ser educado pela dor em relação a esse negócio de alimentação.